Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma dica para quem usa a mesa digitalizadora UYON. Eu vou estar mostrando para você como configurar o drive da sua mesa. Na verdade, como eu configuro a minha forma de configurar o mouse da minha mesa. Cada um tem seu estilo, mas talvez essas dicas ajudem você, de alguma maneira, a entender um pouco. Então, depois que você instala o drive da mesa, vai aparecer aqui na bandeja um ícone amarelo com uma caneta, onde você vai clicar duas vezes. Ele vai aparecer o menu para que a gente possa mexer. Bom, se você não sabe como instalar o drive, vou deixar um link na descrição do primeiro vídeo que eu fiz sobre a mesinha. Você vai lá, entra e vai estar explicando algumas coisas sobre o drive. Aqui, nessa área da caneta, você pode colocar no botão de baixo o mouse esquerdo. Eu não vou mostrar todas as funções, eu vou mostrar aqui as que eu uso. O mouse esquerdo, o botão do mouse direito. Ou você pode configurar aí, nessa opção Keyboard Case, você pode escolher qual botão você quer que a ação seja feita quando você clicar na caneta. Por exemplo, no Photoshop você pode escolher um, talvez um Ctrl B, por exemplo. Pode escolher um Ctrl B. Ou qualquer outra tecla de atalho aí de sua preferência. Pode escolher aí uma letra. Ou o próprio B sem Ctrl, né? Para poder liberar o pincel e por aí vai. Eu deixo no mouse esquerdo, mouse direito, certo? Aqui, na opção Bem Pressure, você pode testar a pressão da sua caneta, para você ver como que ela está. Você coloca a caneta e escreve. Aí você escreve mais fraquinho e mais forte. Mais fraquinho. Aí, tá vendo que não tem tanta sensibilidade aqui ainda. Mais forte. Tá bem forte agora. E aí tá. Na função Advance, você pode clicar e aqui vai ter algumas opções interessantes. Nesta aqui, Left, você pode mudar a ordem da sua mesinha. Por exemplo, eu coloco a minha mesinha na esquerda. Eu posso clicar aqui e mudar a posição da mesinha na hora que eu escrever. Ou então, aqui marcado ou desmarcado. Aqui fica a parte da mesinha para a esquerda. Como eu estou mostrando aqui na hora no vídeo. É a parte da mesinha para a direita, tá? Ok. Eu gosto de deixar na direita. Aqui tem a opção de sensibilidade. Você pode colocar aqui muito ou pouco. Vou deixar aqui assim no meio, tá? E... Vou fazer mais um teste. Para ver como é que ela ficou. Ó. Pode ver que... Opa. Vou aquecer um pouquinho. Apertar mais forte. Mais fraco. E aí que tá. Bom. Aqui tá o meu Photoshop. Vou apertar a tecla B aqui para aparecer o pincel. E agora eu vou escrever. Oi. Tiago. Rodrigo. Vamos olhar aqui já um pouco o fluxo. Deixar o fluxo bem fraquinho. E é isso daí. Espero que tenha gostado dessa dica. Qualquer coisa ou dúvida, deixe no comentário. Umas pessoas perguntam. Essa mesa é boa para desenhar? Bom, aí vai do que você quer fazer, né? Eu... Se você juntava um pouquinho mais de dinheiro e comprava uma outra mesa. Para mim, que só edito foto, ela cabe muito bem. Espero que tenha gostado. Valeu. E até a próxima.